Então né, eu sei que muitos talvez saibam, mas no passado, ao invés de termos uma competição entre Playstation e Xbox, nós tínhamos uma competição entre a Sega e a Nintendo. E essa competição voltou cara, só que não do jeito que tu imagina, agora a competição é pra ver qual delas é a mais mercenária, pois é. Enfim, anunciaram Sonic Oranges, que é um pacote de vários jogos do Sonic refeito. Eu acho que por enquanto a Nintendo ainda tá ganhando essa luta, mas a Sega tá tentando chegar ali nos pés da Nintendo agora. Porque o que ela fez aqui com esse jogo, a quantidade de microtransação tosca que tem dentro desse jogo, já tá deixando os fãs bolados e o jogo ainda nem saiu, tá? Vamos comentar sobre Sonic Origins e a bizarrice das edições Deluxe e das DLCs que estão querendo embutir dentro do jogo, é bizarro. Então a Sega anunciou aí o Sonic Origins, que é um remaster, tá? Pra reviver os clássicos e vem Sonic 1, 2, 3 e Sonic CD, tá? Vem esses jogos, eles foram remasterizados, agora tem animações no jogo, veio o modo aniversário, veio o modo clássico, aí você pode escolher com as barrinhas laterais, você pode escolher jogar ele agora em widescreen, tá? Foi feito aquele portezinho mais básico, que os caras pegam, juntam no pacote e dá grana pra mim, né? E aqui, a primeira coisa que eu já achei ruim é o preço, o preço tá de 40 dólares, o jogo é bem antiguinho, mesmo sendo 4 jogos, eu acho que isso aqui deveria valer por um bando, mesmo sendo um remasterzinho, não é um remaster absurdamente refeito nem nada. Então, por um remasterzinho vai ser 20 dólares, eu acho, que seria um custo ok pra esse jogo, tá? 40 dólares eu acho caro, aqui pra cá vem mais de 215 reais, o que é um valor muito alto pra jogos bem antigos, que você pode ter uma experiência boa ainda usando outros métodos, que vocês sabem que eu tô falando, sem precisar pagar por um remaster, tá? E aí, isso daí é ok, porque, né, dessa forma, ainda sendo 40 dólares é ruim, é um preço ruim, é uma... é pra comprar nostalgia, só que ainda piora, pelo fato de que tem coisa ainda que tá deixando a galera um tanto chateada, que são as DLCs, DLCs barra microtransação, que eles colocaram dentro do jogo e que soa muito ridículo, é bizarro. É um pouco confuso, eu vou deixar aí a tela, pá, essa daí, tipo, é uma tabelinha de como que funciona, e essa tabelinha me lembra muito aqueles planos de assinatura de software, sabe? Ah, se você assinar a versão clássica, você tem isso, a versão não sei o que, você tem mais features desse plano, mas geralmente você tem a versão gratuita do plano, nesse caso aqui não, nesse caso aqui você paga, e ainda tem as versões mais tunadas. A gente tem a versão padrão, que é a Standard Edition, que vem o jogo principal, e é isso, isso aí é o jogo principal, e é a alegria de viver. E tem a Digital Deluxe Edition, que vem com mais umas coisinhas que a gente vai falar aqui. Essas duas versões, elas são se você comprar depois da pré-order. Se você comprar agora, que tá em pré-venda, você vai ganhar um bônusinha a mais, que são 100 moedinhas, tá? Se você ganhar 100 moedinhas, você vai ganhar um modo espelho do jogo, ou seja, você tem que comprar a versão pré-order, pra você ter aí o modo espelho do jogo. Se você comprar depois, tanto a versão básica, quanto a versão deluxe, você não tem o modo espelho, o que é uma porcaria já. O modo espelho, pra quem não sabe, é o modo que o jogo simplesmente vira um espelho, então você joga meio que de uma forma diferente, você vê o mapa de uma forma diferente. Demon's Souls tem isso, e dá uma rejogabilidade até legal pro jogo, tá? Mas esse modo espelho, ele está aí apenas incluso na versão pré-order, tá? Então se depois da pré-order, caso você não tenha comprado, sei lá, você vai comprar depois de uma promoção, você não vai ter esse modo espelho, porque ele já saiu de pré-order, e ainda por cima, você provavelmente vai ter que pagar pra conseguir, porque ele não tá nem na versão básica, nem na versão digital deluxe, tá? E aí, veio outra coisa. As missões difíceis, as hard missions, tá? E aí entra o Premium Fan Pack no meio. Esse Premium Fan Pack que tá aí no meio, é como se fosse um upgrade pra versão de pré-order, só que ela não é completa, é muito confuso o que eles fizeram aqui, tá? Então esse Premium Fan Pack, por exemplo, você não pode comprar ele ainda, porque ele só vai estar disponível depois que o jogo sair de pré-venda, tá? E esse Premium Fan Pack, ele basicamente vai fazer um upgrade da versão standard pra versão deluxe, mas tem coisa que tem nele e não tem na versão deluxe, então acho que quem tem a versão deluxe e quiser algumas coisas também, como o Letterboxd, você tem que comprar a Premium Fan Pack. É muito louco, sabe? É cheio de microtransação maluca, tá? Mas, basicamente é isso. Então se você comprar o Premium Fan Pack, vamos supor que você comprou o jogo depois de pré-venda, e você quer algumas coisas, algumas funções do jogo, você tem que comprar o Premium Fan Pack. E olha que interessante, o Premium Fan Pack, ele vem com as missões difíceis, ou seja, as missões difíceis estão atrás de uma DLC, de uma compra, tá? Se você quiser ter aquelas barreirinhas do lado, pelo que eu vi foi isso que eu entendi, o Letterboxd, aquelas barrinhas do lado como se fosse o modo antigo, você também tem que pagar. Você vai ter que pagar por Letterboxd. É isso aí, que você tá ouvindo mesmo o que eu tô falando. E olha que interessante, os caras tão vendendo animaçãozinha de personagem no menu. Vai ter uma animaçãozinha no menu diferente, vai ter ali um controle de câmera no menu, nas ilhas de uma forma diferente também, não sei como isso vai funcionar, e vai ter umas animações também no personagem ali, durante as ilhas de música, diferente, tá? Ou seja, você paga a mais, pra você ter um menu diferente, pra você ter barras laterais como jogos antigos, pra você ter um controle de câmera diferentezinho, umas animações do Sonic diferentes. Bizarro, é bizarro. Tem o Classic Music Pack, que vem umas músicas adicionais, do Sega ali, Sonic, que é isso aí, acho que ninguém vai ligar pra isso. E tem a versão Deluxe. E olha que interessante, que a versão Deluxe, ela não vem com Letterboxd Background, por exemplo. E isso é curioso, porque, por exemplo, o Letterboxd Background, você vai ter que comprar o Premium Fan Pack, pra vir na edição Deluxe, e o Premium Fan Pack, já tem quase tudo que a Deluxe tem. é muito confuso, sabe? Mas o fato é que, é cheio de coisinha, pra desbloquear modos. É como se, sei lá, vai, daqui a pouco os jogos vão estar realmente igual aqueles memes, que o pessoal brinca, que você vai ter que pagar, pra poder desbloquear menu, você vai ter que pagar pra desbloquear modo hard, isso já aconteceu, e você vai ter que, sei lá, pagar pra desbloquear, a cor do jogo, o jogo vai vir preto e branco, aí você tem que pagar pra desbloquear a cor, porque, tá chegando nesse nível, sabe? Tá muito bizarro essa questão de bicontrolização, os fãs não ficaram nada satisfeitos com isso, porque, né, além disso, você vai ter que pagar a edição básica, você vai ter as versões mais caras, que é a Digital Deluxe, que vem com coisinhas que, cara, é ridículo você cobrar mais por isso, é ridículo você cobrar por uma animação a mais no menu, é ridículo você cobrar por barrinhas laterais, no jogo, sabe? É muito ridículo isso, é ridículo você ter que comprar o jogo na pré-venda pra você ter o modo Mirror, e que você nem sabe se vai vir depois, porque ele fala que só vem na pré-venda isso aqui, então depois não tem modo Mirror, então é um nível de escrotidão, absurdo isso aqui que a SEGA tá fazendo, tá? E a galera já tá zoando isso aqui, né? Os fãs gostaram, porque os fãs gostam de remasters e tal, é uma parada nostálgica, com mais animaçõezinhas que eles fizeram e tal, isso pega os fãs, e é feito pra pegar os fãs, né? Pra o cara comprar na emoção do que na razão, e aí os caras vão e colocam isso aqui, mas muitos fãs já estão criticando, muitas da internet já tá criticando isso aqui pela SEGA, não só aqui no Brasil, como lá fora também, tem muita gente zoando, tá? E... Cara, é isso, é muito vergonhoso esse Sonic Orange, com essas barreiras de microtransação, seria... O jogo ideal, acho que seria 20 dólares, sem essas porcariadas aí todas, mas é isso que tem pro almoço, cara, é muito tosquinho, e... se você quiser ter a experiência completa do jogo, você vai ter que passar por essas barreiras de pagamento, essas paywalls aí do jogo, e é... basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entre aspas, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!